Estamos no município de Fronteiras, aqui ao nosso lado está o cidadão doutor Juracy. Doutor Juracy colocou seu nome à disposição do partido, que vai homologar hoje as candidaturas de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Doutor Juracy coloca seu nome à disposição, é como pré-candidato a vice-prefeito aqui do município de Fronteiras. Doutor Juracy, de que forma você externa essa sua vontade, esse seu desejo de colaborar com a prefeita Maria, caso ela seja reeleita? Nós aceitamos esse chamamento, participamos do processo político, da vida política de Fronteiras há algumas décadas, sempre com o sentimento de servir o município, servir o nosso povo. E a maneira de contribuir será com a participação ativa na administração, pela regularidade, pela administração municipal, e principalmente para o serviço público que chegará a todas as famílias fronteirenses. Doutor Juracy, em todas as nossas entrevistas nós perguntamos sobre os jovens. Nós sabemos que deve haver, claro, uma preocupação com os jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Qual a sua mensagem para esses jovens? A juventude fronteirense é uma juventude brilhante, tem aquele sentimento de progresso, de desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, e estamos aqui para abraçar a causa da juventude fronteirense. Bem, de forma totalmente imparcial, eu sei que o seu nome está à disposição como pré-candidato a vice-prefeito, da atual prefeita, que vai postular a reeleição, mas de forma totalmente imparcial. Você que é um jurista, é um advogado, conhece bem os problemas do município, é uma pessoa esclarecida, que forma você avalia a atual gestão, imparcialmente falando? A atual gestão de Dona Maria José, seu grande desafio foi manter a ordem administrativa do município em face das intempéries enfrentadas, principalmente pelo fechamento da fábrica de cimento de Tapsuma, e tem um significado muito importante, não só no setor privado, mas no setor público. Isso é o grande feito, foi a ordem, o equilíbrio administrativo. E na sua continuidade de administradora, vai avançar agora, junto ao serviço público direcionado ao povo de fronteiras. Doutor Juraci, ao povo de fronteiras, o senhor bem lembrou agora com muita propriedade, uma mensagem para um futuro melhor. Essa população brava, guerreira e hospitaleira aqui de fronteiras, a mensagem do pré-candidato a vice-prefeito, mas sobretudo a mensagem do cidadão, doutor Juraci. A nossa mensagem é uma mensagem de confiança, de otimismo, que o povo de fronteiras vencerá todas as dificuldades trazidas pelas intempéries, como já citei, enfrentado pelo fechamento da fábrica de Tapsuma. Vencerá todas as dificuldades trazidas por essa pandemia. E nós acreditamos na força jovem e no povo de fronteiras, no seu otimismo, na sua luta, na confiança.